Música 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 Ai caralho, mó chato tu hein Porra, tá bom Fique com essa fana de traidor, deve ser muito legal pra você Tô se divertindo Mas eu não gostei, tá Foi que você recebeu pra mim Música Acabei de enxergar Será que eu posso Te ligar? Eu passo horas a esperar Um momento De te enxergar Minha cabeça gira em torno De você E antes em que é hora de te esquecer Vem que avivaram que você Era um traidor Que me adoram de escada Prova um favor Não quero viver em lado algum Você que me traz pra algum lugar Como você nunca vi nenhum Nenhum que me traia sem negar Não quero viver em lado algum Você que me traz pra algum lugar Como você nunca vi nenhum Nenhum que me traia sem negar Não sei o que dizer Toda vez que eu te vejo Que eu te vejo Só sei que meu desejo Só cresce E eu permaneço Pelos movimentos corporais Nunca vi iguais Me deixam zonzar Só de te imaginar Traição não tem perdão Em nenhum lugar Mas caindo no perigo Vou me arriscar Amor Acabei de chegar Amor Será que eu posso te ligar Eu passo horas pra esperar O momento de te encontrar Não quero viver em lado algum Você que me traz pra um lugar Eu não venho Nem o que me traia sem negar Não quero viver longe de tu Eu já me cansei de esperar Outra você foi encontrar Ela você ama muito mais